E aí 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 É o maior brisa né Que quando você tá cagando Semide assim, aí tem o pau ficar duro Aí você tem que colocar a mão pro pau ficar dentro Fala merda É, Leon, ganhou a experiência Só o chileiro não vai ganhar Ganhou O Laçoate ou o Dx Errado Eu que não ia ganhar, parceiro Laçoate Caralho Raquei essa conta, moleque Raquei essa conta, Leon Porque a tua tu já era, GG Caralho A B Moldo Falco